A menina, que nasceu na quinta-feira, e a mãe foram levadas para o Hospital Universitário das Canárias para serem examinadas, informaram os serviços de resgate no Twitter, acrescentado que a embarcação foi rebocada até ao porto de Arguinguim, na ilha da Gran Canária, a bordo, além da mãe e da bebê, estavam 11 mulheres, 4 menores e 28 homens, todos de origem subsaariana, a bebê está bem, indicou a cruz vermelha no Twitter. A informação chega dois dias depois da chegada à ilha de Tenerife, outra ilha do arquipélago, de uma embarcação rebocada por um navio de salvamento, onde estavam os cadáveres de 24 migrantes, incluindo dois menores, desde finais de 2019 e com o reforço dos controlos da União Europeia no Mediterrâneo, aumentaram as chegadas às Canárias de embarcações de migrantes provenientes de África, uma travessia particularmente perigosa devido às fortes correntes. No ano passado, 23 mil e 23 migrantes chegaram ao arquipélago espanhol, oito vezes mais do que no ano anterior, de acordo com o Ministério do Interior, pelo menos 1.851 pessoas perderam a vida em 2020 enquanto tentavam chegar às Canárias, segundo a organização não-governamental ONG Caminando Fronteiras que monitoriza essas migrações. ONG Caminando Fronteiras ONG Caminando Fronteiras